Olá, minhas companheiras, meus companheiros de jornada, meu abraço. Estamos num momento crucial da civilização terráquea. Agora, com o estouro da China, conseguimos despertar os chefes de Estado, líderes da organização humana. E todo mundo está tomando consciência da situação em que a humanidade estava, como se estivesse dormindo e sonhando. Então, coube a nós, brasileiros, não por obra do acaso e nem por conduta nossa que nos conduzisse a este momento. Mas por quê? Como eu aprendi na escola, e não fui com padres nem pastores, eram cientistas renomados. E se referindo à humanidade, eles diziam, ensinavam para a gente, acima da inteligência do homem, e existe uma inteligência suprema, que nós não temos condição de definir e nem de conceituá-la de qualquer forma que não seja possível. Ela é absoluta, mas ela dirige os destinos da humanidade. Porque a gente, pesquisando a história, a gente vê ela claramente. E eu, com 60 anos no mundo da inteligência, não tenho nenhum tipo de incongruência da história da humanidade que vocês possam imaginar que eu já não tenha passado ou lidado com ele. Menos este que me envolve agora. Passamos pela destruição da cortina de ferro, da guerra fria, da desmontagem da União Soviética, e participando de quase todos os extermínios das tiranias e das ditaduras do mundo. Eu não tinha ainda lidado com a situação que estamos lidando agora. Nem eu e nem os meus companheiros dessa órbita de desempenho. A gente aprendia na escola. O professor de história dizia, aí do mundo, o dia que a China se acordar. Não tinha outro jeito de definir a coisa, porque ninguém conhecia exatamente o que era a China. Quem descobriu a muralha da China foi Alexandre Magno e caminhou 30 quilômetros para um lado, caminhou 30 quilômetros para o outro, não encontrava o fim, voltou ao ponto de partida, reuniu os generais dele e decretaram que ali era o fim da terra. Começou, então, a teoria da terra plana e tal, porque daquela muralha para a frente, imaginava-se que era o abismo. Eram os reptilianos que estavam do outro lado. Falta ainda, contatos mais estreitos com as pessoas de outros planetas que estão nos assistindo aqui, nos esclarecerem. Mas sabemos que a muralha da China é como a pirâmide de Kelpos, é como a ilha de Pátomos, obras que nós, humanos, não teríamos condição nunca de construí-las. Então, não há dúvida de que a terra foi habitada por pessoas vindas de outros planetas vivos da Via Lácteos, bem mais velhos e mais adiantados do que a terra. E aqui deixaram esses vestígios. Vestígios que hoje, no mundo da inteligência elevada, no mundo da ciência, não se tem mais dúvida de que uma grande porcentagem da raça humana é miscigenação de alienígenas, ETs, com a população nativa da terra. Isso, inclusive, está nas Escrituras Sagradas. Está dito lá no Velho Testamento, no Gênesis. E os filhos de Deus, que vinham à terra para desenvolver a espécie humana, se apaixonavam pelas filhas dos homens e abandonavam a missão que vinham fazer. Não era nada mais, nada menos, do que os ETs. Tem uma briga muito clara de Jacó, que, de madrugada, brigou com o que as Escrituras registraram com um anjo e que quebrou o quadril dele. Algum desentendimento que ele teve com o ET e aconteceu isso. Então, não há dúvida nenhuma. Inclusive, aqui no Brasil, no meio militar, aqui, houve o ET de Varginha. Assunto corviteiro. A convivência com naves, discos, fatores no espaço, é normal na aviação, tanto militar quanto civil. Inclusive, na aviação civil, a aeronáutica tem um curso para as tripulações só sobre discos voadores. Esse curso é ministrado na cidade de Varginha. A minha menina, que é aviadora, aviação civil, já participou várias vezes desse curso. E é ali em Varginha porque houve o primeiro contato físico com uma pessoa que ficou lá e, de repente, sumiu. E eles têm essa faculdade ou essa capacidade que nós não temos. Nós pensamos que desmaterializa. Não desmaterializa. É que nós temos o nosso universo atômico. Ele gira dentro do universo neutrino. O universo neutrino é um tipo de matéria. É um universo absolutamente material. Mas o sistema molecular dele é tão rarefeito, mas tão rarefeito que ele não tem obstáculo. A matéria neutrina, ela transpassa todo e qualquer outro tipo de matéria, inclusive rochedos, tudo. Imagina-se que o corpo com o qual Jesus Cristo saiu do túmulo já tivesse sido de neutrino. E o apóstolo Paulo explica isso depois, lá pra frente, quando ele fala na nossa transmutação física. Quando deixamos o corpo material pesado e adquirimos um corpo trespassável, sem peso, que é o mesmo estado físico nosso, passa, mas que não tem mais obstáculo, passa por paredes, passa por toda parte. E imagina-se que esse tenha sido o corpo de Jesus. Aquela mesma matéria que foi colocado no túmulo, saiu de lá já em mesma matéria, mas na composição neutrina. Então, com isto, eu estou tentando me superar nas reservas que a gente tem sobre isso, para esclarecer cada vez mais o problema da China. Não aconteceu por acaso aquilo lá. Foi nós que descobrimos os laboratórios de produção de vírus. Porque os chineses são os reptilianos que chegaram aqui com corpos de lagarto e hoje estão na nossa forma física humana. E nunca deixaram de pretender acabar com a raça humana e eles ficarem sozinhos de dono da Terra. Então, como estamos vivendo um momento crucial da raça humana na Terra, nós estamos assistidos, talvez por populações de outros planetas vivos, que já habitaram a Terra, conhecem os nossos problemas aqui e estão nos auxiliando neste momento. Se não fosse esse auxílio direto deles, nós não teríamos saída uma hecatombe nuclear ou uma hecatombe econômica iria extinguir a vida humana na Terra. Isso aí são conclusões de ciência, inclusive sobre a hecatombe econômica. Foi o FMI, no último balanço levantado, inclusive no ano passado, advertiu todos os chefes de Estado, inclusive eu, de que se a humanidade dentro de três ou quatro anos não encontrar uma forma de recuperação do sistema financeiro internacional, vai haver uma hecatombe econômica. Uma hecatombe econômica, quero dizer, nações sem extinção, perecendo de fome, de epidemias e de tudo aquilo que nós civilizados adquirimos com a nossa industrialização, os nossos sistemas de produção e que não vão se sustentar. Então, nisso tudo nós estamos tendo a ajuda desses nossos irmãos de outros planetas vivos, talvez de bilhões ou trilhões de anos mais velhos do que a Terra. E, graças a essa assistência deles, é que o Brasil hoje já é considerado no mundo como a base de um tempo novo para a humanidade. A maneira como o Brasil está lidando com essa problemática toda, aquilo que até poucos anos atrás não tinha solução a não ser por revoluções armadas, por guerras civis, nós acabamos de solucionar tudo pela racionalidade, a paciência e o conhecimento amplo e profundo do psiquismo humano. Já podemos nos considerar no poder no Brasil e, estando no poder no Brasil, estamos praticamente na liderança do mundo. É claro que, nos suprindo dos grandes estadistas que essa inteligência que dirige os destinos da humanidade selecionou para este momento, como é o presidente Donald Trump nos Estados Unidos, nosso companheiro, praticamente clarividente, como é o grande e incomparável estadista, o presidente da Rússia, praticamente todos os chefes de Estado da União Europeia, do Japão, da Coreia do Sul, todos estamos formando um bloco pensando nos destinos da humanidade e não de nossas nações isoladas, mas todos eles centrados na capacidade única do Brasil. Aqui nós temos o suporte para o socorro econômico econômico da humanidade com um sistema financeiro novo que, dentro de poucos dias, vai começar a ser implantado. Então, nós estamos nos momentos finais desse punhado de brasileiros e de brasileiros que, de repente, despertar como povo de Deus na terra da promissão e viram em mim o instrumento deles enfrentarem a situação adversa que estava sobre a situação brasileira. me empreender, me sustentar e agora são os vitoriosos. Esse punhadinho de brasileiros e brasileiros de hoje podem se considerar os donos do Brasil, porque o Brasil já não era mais de brasileiros. o Brasil já é da China no programa que começou com o projeto de poder do PT de comunizar o Brasil em 22 anos, no qual Jair Messias Bolsonaro já se agregava. E aí, exatamente no fechar dos 22 anos, a organização de bandidos terroristas teve na quadrilha de Jair Messias Bolsonaro os encerradores do projeto que se consolidou pelo roubo do país, o massacre da nação e a destruição da pátria. Com a constituição substituída por bandidos escondidos atrás de mandatos inventando leis, para bandidos escondidos atrás da toga, manter o terrorismo de conchavos, ambalachos, propinas e subornos como sistema de poder e a corrupção e o roubo partilhado como forma de governo, por onde transformaram a democracia em cleptocracia e o país num sindicato de ladrões. nesse sindicato de ladrões desponta o ladrão miliciano, mafioso, narcotraficante Jair Messias Bolsonaro com os generais Eduardo Dias da Costa Vila As Boas Antônio Hamilton Martins Mourão Augusto Heleno entregando o Brasil para a China e se colocando de capachos deste jipim que é o supremo chefe do Brasil. Evidente que nós já recuperamos a pátria, já recuperamos o Brasil, mas não foi o povo brasileiro, porque esse povo brasileiro me atendeu no início da promoção da reação de cidadania pela instituição da reação, aliás, da intervenção constituinte no processo histórico, me atendeu em termos, foi na manifestação do dia 17 de julho de 2013, quando eu gastei a minha reserva de sobrevivência para fazer aquilo. e aí os profissionais que vieram para fazer aquele movimento me mostraram o povo brasileiro sem cérebro, sem capacidade de discernimento. Fizeram uma pesquisa depois daquela apresentação, onde tinha brasileiro no mundo, saiu para a rua, porque eram profissionais da mais alta respeitabilidade, sabiam fazer a coisa, e meu dinheiro foi tudo ali em custo, porque eles não me cobraram salário. foi só na despesa da montagem do sistema. E aí, para mim saber que não era prestígio meu e nem deles e nem do Brasil, fizeram uma pesquisa. 85% daquelas multidões que saíram na rua no Brasil não sabiam por que que tinham saído na rua. A maior parte diziam todo mundo estava saindo e a gente saiu também. Outros diziam não foi por causa de 20 centavos da passagem de ônibus aí que nós não queríamos que aumentassem. Não sabia explicar mais nada, 85%. Sobrava 15% que mais ou menos arranhava, dizendo não, não aguentamos mais esse regime e então a única coisa que podemos fazer nós o povo é sair para a rua gritar, mostrar a nossa insatisfação. Mas isso dava 15% e resumindo daí sobra eu acho que 005% 003% enfim o meu pessoal de inteligência fez um cálculo esses dias parece que dá isso. O punhado de brasileiros e brasileiros que daquele movimento me me comprou no mercado da inteligência e comigo acabaram com a escravidão no Brasil. Acabaram com a terceira guerra mundial que estava sendo construída aqui nos mínimos detalhes de diabolismo, de satanismo esse punhado de gente me usando de ferramento acabaram com isso. Hoje nós estamos tranquilos porque eu estou encerrando agora o procedimento forense de base para as ações de campo que vão começar em seguida. eu quero ver se ainda esta semana sai o ato interventorial constituinte decretando a prisão dos quatro filhos de Jair Bolsonaro. A queima de arquivos está em situação já não mais de arrogância mas de agressão à nação brasileira. Estamos deixando a coisa acontecer com a esperança de que o povo brasileiro depois dessa lição nunca mais tenha na sua vida pública um bandido da espécie de Jair Messias Bolsonaro e da banda podre da banda podre do exército que se agregou com ele mas que não desmerece o exército brasileiro porque são os elementos nas cúpulas dos oficiais superiores. O exército brasileiro em sua integridade continua sádio continua expressando a hombridade a honradez o caráter a lucidez e o senso de responsabilidade para com a pátria e a nação como verdadeiros ministros de Deus equipados de armas para matar os maus pela segurança dos bons. Essa é a função das forças armadas estabelecida nas escrituras sagradas ou na doutrina cristã que produziu a civilização brasileira. E essa banda podre do exército que se juntou a Jair Bolsonaro ou recolheu Jair Bolsonaro para um diabólico golpe chinês no Brasil porque o general Eduardo Dias da Costa Vila às Boas é um reptiliano chinês preparado durante cinco anos na China para fazer o que ele fez. Antônio Amilton Martins Morão é outro igual. Os iguais se atraem, se completam e se realizam. E vocês devem saber que foi Antônio Amilton Martins Morão e foi para China após a expedição para lá da gangue política que elegeu Jair Messias Bolsonaro presidente da tirania oligárquica comunista canibal chinesa terrorista apátrida de bandidos do qual Antônio Amilton Martins Morão é vice. hoje eu encerrei a fase procedimental perante o Conselho de Segurança da ONU notificando nele o presidente Donald Trump inclusive prevenindo sobre eventual necessidade de armas para equipar os terroristas que nós contratamos para fazer a reintegração do Palácio do Planalto à União e a prisão dos reptilianos que o detêm porque nós não queremos que os profissionais desse mundo que eventualmente venham para executar essa tarefa venham com armamentos próprios então os Estados Unidos da América que vai fornecer as armas ou os instrumentos de terrorismo porque não vai sobrar nenhum chinês dentro do Brasil aquele que não quiser voltar para a China vai sumir aqui seja de fisionomia chinesa seja nascido no Brasil como nenhuma lojinha chinesa mais vai subsistir dentro da nossa economia absolutamente nada que proceda da China vai adentrar o território brasileiro o empresariado brasileiro que se transferiu para China por causa da carga tributária por causa dos encargos trabalhistas receber uma chance de voltar e ter prazo já está esgotando esse prazo se não voltarem serão expatriados e terão de ir para China e não venderão mais nada para o Brasil até os automóveis as montadoras são no Brasil mas os carros estão sendo montados na China isso vai acabar tudo e só nisso aí já fizemos os cálculos dos 46 milhões de brasileiros que estão sem cobertura de sobrevivência 8% já vão ter emprego imediato e mais 5% vão ter recuperação empresarial também em seguida queremos em 3 anos o Brasil sendo a primeira economia do mundo em 3 anos isto quer dizer emprego no Brasil para mão de obra qualificada de qualquer outro país do mundo que esteja conosco temos algumas diferenças para corrigir com os Estados Unidos eu não recebi de boa vontade a manifestação do presidente Trump quando deportou de lá brasileiros alegando alegando que não correspondiam a confiança dos Estados Unidos da América eu não admito o argumento porque a confiança do brasileiro que adentrou os Estados Unidos ele recebeu no departamento de migração quando o deixaram entrar então eu recebi a fundamentação de deportação do presidente Trump como uma confissão de corrupção no departamento de imigração dos Estados Unidos da América começando já aqui nos consulados eles pediram os passaportes pedi hoje ao presidente Trump que esclareça isso porque a mesma restrição o Brasil vai ter com os americanos não depois que eles chegarem no Brasil porque se eu estou refutando a fundamentação da deportação do presidente Trump eu não posso cair na mesma armadilha então tenho de mostrar para ele que nas embaixadas as brasileiras nos Estados Unidos nos departamentos de imigração respectivos e no nosso Ministério das Relações Exteriores e Polícia Federal não existe corrupção O Brasil vai estar aberto como sempre esteve para os Estados Unidos da América o nosso povo cuirma a primeira nação do mundo que reconheceu a independência do Brasil isto deve nortear sempre o povo brasileiro através do suceder-se de gerações Então essas pequenas desavenças entre chefes de Estado mostram apenas que o Brasil não é mais uma colônia subdesenvolvida chefiada por piratas e bandidos de toda espécie das organizações criminosas internacionais O Brasil hoje é um povo soberano e que não admite tutela e não admite ofensa de qualquer tipo Coloquei hoje para o presidente Trump a fundamentação dele no ataque terrorista covarde no Iraque onde ele matou sete pessoas queimadas vivas justificando que aquilo foi para matar o general Kassan Soleimani Mas para isso os Estados Unidos da América para se alvorarem as xerifes do mundo situação em que o povo brasileiro reconhece por conjuntura internacional não poderia ter feito isso porque o devido processo legal que cobre todos os tipos de seres humanos na face da terra tanto na constituição brasileira quanto na constituição americana quanto na carta das nações unidas e em todos os tratados internacionais e na declaração universal dos direitos do homem os Estados Unidos tinham de ter primeiro instaurado o devido processo legal no tribunal próprio da ONU não fazer um ataque terrorista covarde terrível hediondo num país a milhares de distâncias das fronteiras americanas justificando depois que era um recado para todos os povos do mundo que as pessoas que prezassem a vida saberem zelar pela vida dos cidadãos e dos interesses americanos em qualquer parte em volta do mundo isso foi a justificação do presidente Trump que eu como chefe de estado magistrado constitucional do Brasil não poderia acatar e então como povo soberano que o Brasil é eu coloquei o presidente Trump não em termos de desafio mas em termos de irmão para irmão um suprindo as deficiências do outro para que a nossa irmandade de brasileiros e americanos se fortaleça através disso evidente que surpreende um pouco porque a primeira vez em 520 anos de história do Brasil que o cenário internacional tem um estadista brasileiro mas não é um vultinho só um estadista brasileiro que dentro de pouquinhas horas pouquinhos dias a fotografia dele na galeria dos presidentes da república vai ser esta e vai ser a capa do procedimento que está me embasando nesta prosa agora são oito brasileiros oito brasileiros pretenciosos pretenciosos porque não vemos na face da terra ninguém capaz de nos dar lição estamos aqui quatro militares e quatro civis formando o cooperativismo de estado que a constituição estabeleceu esta é a cabeça e o núcleo dele no regime parlamentar colegiado fundindo o poder civil com a sua força militar como a constituição estabelece e satisfazendo agora todo mundo acabando com todas as doutrinas e as teorias de ditaduras de regimes de força de regimes de exceção e instaurando a verdadeira democracia que é o povo no poder que os gregos imaginaram e solo transformou numa doutrina política que depois os filósofos que o sucederam foram aperfeiçoando mas nunca foi implantado no mundo porque para implantar isso aí o mundo precisava chegar aonde chegou com a tecnologia e o instrumental que temos hoje com esse instrumental e essa tecnologia que temos hoje a escola da conciliação trazida por Jesus se tornou perfeitamente explicável e quando conseguimos explicar a escola da conciliação de Jesus que aperfeiçoou a escola da tragédia do homem de Moisés nós conseguimos então entender a democracia e aí vimos que ela estava idealizada na nossa constituição não por genialidade nossa mas porque a nossa constituição é obra dos monstros sagrados do constitucionalismo da Universidade Hebraica de Jerusalém e da Universidade de Amsterdam eu como o homem das forças armadas na assembleia nacional constituinte para escrever a constituição da república como as forças armadas queriam me senti inseguro porque apesar do domínio absoluto sobre o constitucionalismo sobre ciências políticas ciências sociais ciências econômicas nunca tinha me passado pela cabeça de um dia a remédia a Moisés escrevendo uma constituição e aí eu precisava ouvir Deus eu sabia que não desde quando eu ia ter condição de pedir conselho para Deus mas Deus assiste o homem pelo próprio homem e eu sabia que nas minhas origens judaicas havia os guardadores da escola de Moisés e aí eu apelei para eles e a assistência foi imediata e saiu então essa constituição que está aí que é usada hoje aliás já de bastante tempo como livro didático nos cursos de doutorados em constitucionalismo nas melhores universidades do mundo sob o argumento dos constitucionalistas de que depois dos dez mandamentos é a constituição mais abrangente e profunda que a inteligência política da humanidade produziu essa parte da assistência das universidades hebraica e de Amsterdã ninguém sabia porque era restrita a mim ao doutor Ulisses Guimarães ao professor Afonso Arinos aos grandes juristas Teutônio Gilela e os demais mas era um punhadinho só que fizemos a constituição por isso ninguém sabia e como eu sempre respeitei o anonimato em que eu tive sempre de trabalhar e e tributava a minha contribuição de assessoria aos que me utilizavam para isso não tinha silêncio até agora que como o magistrado constituinte da nação feito assim no livrinho que eu escrevi não que eu tenha escrito tudo alguns rabisquinhos aí algumas vírgulas mas eu participei então eu escrevi ele porque eu assumo responsabilidade por tudo que está aqui que os outros escreveram então eu tenho que contar por que que saiu esta constituição que hoje possibilitou nós acabar com a velha república acabar com o atraso com o subdesenvolvimento com a pobreza com a doença com a miséria com o analfabetismo e dentro de dez anos não vai existir mais no Brasil porque dez anos porque dez anos é o tempo que a gente imagina que esse pessoal analfabeto que está aí no poder que está circulando por aí vão estar aposentados e essa geração de índigos e cristais que estão vindo aí extraordinários vão estar assumindo o lugar deles e aí então possibilitou a democracia grega de solo o povo no poder aqui o livrinho e é claro que para chegar aqui a vida humana é como tudo que é coisa na terra produz resíduos e nessa caminhada nessa gestação política da nação brasileira produzir o resíduo então agora vai sair o final do procedimento interventorial vai sair publicado agora os dois atos finais onde encerra no conselho de segurança da ONU e perante o presidente Donald Trump que é o nosso principal parceiro desde o início então essas duas peças vão ser editadas amanhã já vou levar para a gráfica esta vai ser a capa e aqui vai ser a parte interna da capa mostrando o Brasil que nós estamos recebendo do subdesenvolvimento colonial que Jair Messias Bolsonaro acaba de entregar para a China e aqui então está contra a capa evidente que vai ser colorida para aparecer aqui as bandeiras chinesas o símbolo aqui aqui está o Xi Jinping que é hoje o chefe supremo do Brasil e aqui está escrito aqui em cima procurados procurados porque nós não queremos mais essa gente na vida pública do país aqui está o chefe deles não temos nada a ver com esse homem um reptiliano sem sentimento sem nada então aqui está o trio que implantou ele no Brasil e aqui está o resto do trio que consolidou ele no domínio do país Jair Messias Bolsonaro Eduardo Dias da Costa Vilas Boas Antônia Hamilton Martins Morão General Heleno Rodrigo Maia e aí fora esta é a contra capa e aqui é a parte interna da capa também completando o retrato do Brasil dos nossos dias é isto aqui Jair Messias Bolsonaro não fala isto não mostra isto aqui se ele não mostra isto aqui é porque ele faz parte do projeto de diminuição da humanidade por esta via vejam aqui a via em que até a minha filha entrou nela quando ela como aviadora aqui atestado médico não é de qualquer médico o melhor profissional de Campo Grande em uma instituição inovidável atestando que ela não tinha condição para o trabalho dela é a lei da aeronáutica que proíbe pessoa com depressão com qualquer tipo de coisa que tenha de tomar antidepressivo não pode trabalhar lá o que não está sendo respeitado vocês vão ver daqui uns dias a quantia de donos de transporte aéreo no Brasil sendo presos porque as tripulações estão todas expressadas estão doentes como a minha filha e a minha filha chegou ao extremo porque ela tem aviação sangue eu também tenho isso aviador também e ela puxou não podia viver sem ir embora e mesmo até o final passou por uma cirurgia de coluna ocasionado pelo problema da aviação porque é científico o corpo humano não suporta mais de 12 horas no máximo de voo no espaço minha filha como todos os aeronautas civis voam às vezes 8 horas por semana às vezes a metade disso por dia e aí não aguentou primeiro estourou o luna e depois estourou o sistema neurológico e aí é claro os aeronautas recolhem uma fortuna do salário deles para o INSS isso aí a aeronáutica também vai ter de me explicar o ministério da defesa porque que os aeronautas e os militares têm contribuição para o INSS então com isto aqui por duas vezes a perícia do INSS negou o benefício na verdade não é benefício nenhum o que ela tinha e tem direito de receber as contribuições que ela fez durante 15 anos se ela ficar encostada por 10 anos ela não recebe tudo de volta ainda porque esse dinheiro é claro tem que ficar girando no sistema financeiro e dando lucro foi negado e aí ela não tinha o que fazer porque o VAR ela não podia pela lei não podia não podia fazer outra coisa porque a profissão dela é essa não sabe nem fazer outra coisa minha filha me pediu socorro e nem precisava porque eu na qualidade de pai eu sempre me adiantei a esse pedido às minhas filhas e nunca tive pena de quem ousasse me ameaçar nessa área e então ela conseguiu uma terceira perícia para o dia 5 de fevereiro aí quando ela conseguiu isso no dia 29 de fevereiro eu protocolizei aqui na polícia federal este recado para o sujeito Luiz Henrique Mandetta que esbulha o ministério da saúde num português bem claro e diante de tal agressão eu vou te buscar em qualquer lugar até dentro da barriga da cadela que te pariu em linguagem bem clara e direta vou te matar mas se você me atender releguemos isto como um episódio de mal entendido e então no dia 5 a perícia considerou minha filha conforme o atestado médico determinava e acabou o problema e eu então mandei uma cartinha para o ministro dizendo que eu ficava no que nós tínhamos proposto mal entendido mas vocês estão vendo o tipo de bandidos que está sobre a nação quantas centenas de pessoas não morrem por causa disto então isto é que está nos apressando o passo temos de tirar logo essa bandidagem do poder e eu penso que dentro de pouquinho tempo vão começar a aparecer as notícias me alonguei um pouco porque eu não tenho tido tempo de a gente prosear mas seguido e aí as informações os esclarecimentos que eu tenho de passar para vocês porque eu sou apenas o vosso instrumento no poder vocês aqui são o poder vocês aqui são o Brasil e aí eu costumo ser claro mais ou menos didático para não ter dúvida porque eu tenho de ser o primeiro exemplo ao país eu sou a primeira arma da nação brasileira e depois então vem as armas aqui dos ministros de Deus que por enquanto não precisamos e acredito que vamos encerrar tudo sem precisar usá-los Deus Deus abençoe a todos e vos guarde e desculpe de eu ter arremedado o falecido Fidel Castro porque diziam que as prausadelos com o povo cubano nunca baixava de 4 a 5 horas e o povo era obrigado a ficar na frente dos rádios ouvindo ele então me desculpe eu daqui pra frente vou ter mais tempo para prosear e então as prausas vão ser mais curtas mas vocês podem ouvir um pouco uma ocasião outro pouco outra ocasião e ficamos todos com Deus obrigado tchau